...redação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Coloco em apreciação o projeto 8160 de 2021 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 191 de 22 de setembro de 2021. Autora, deputada delegada Adriana Corso. Institui a política estadual de conservação do solo agrícola e cria o Fundo Estadual de Conservação do Solo Agrícola e da Outras Providências. Relatório, deputado Will de Cambão, foi pela manutenção do veto. Está em discussão o relatório do deputado Will de Cambão. Encerrada a discussão e em votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Will de Cambão, que ficam como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 1803 de 2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei nº 67, de 28 de março de 2022, da Governadoria, que dispõe sobre os fundos rotativos da Polícia Militar do Estado de Goiás e a lei nº 2491, de 25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo. Relatório, deputado Will de Cambão, comparecer pela manutenção do veto. Está em discussão o relatório do deputado Will de Cambão. Encerrada a discussão e em votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Will de Cambão, que ficam como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 2250 de 2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei nº 90, de 13 de abril de 2022, da Governadoria. Altera a lei nº 15.949, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a ajuda de custo no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e da outras providências. Relatório, deputado Will de Cambão, comparecer pela manutenção do veto. Está em discussão o relatório do deputado Will de Cambão. Então, encerrada a discussão... Senhor presidente... Sim, deputado... Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Will de Cambão. Tem como ver aí qual o motivo de vetar esse projeto? Não entendi. Deputada, aqui só está o resumo, né? Eu vou pedir para a assessoria dar uma olhada no projeto, na íntegra, para poder falar com a senhora, tá? Tá, obrigada, presidente. Eu agradeço. Até foi um projeto do governo, ele mesmo vetou. É, justamente, é porque esse projeto é bom, ele é importante, precisa desse recurso. Eu fui a favor dele. Sim. Eu vou olhar e falo para a senhora qual o motivo da alegação. Ah, só para eu entender, né? Porque ele é muito bom, ele é positivo, necessário, não entendi aí. Sim, é. E veio do governo e ele mesmo vetou. Exatamente. Tá bom. Então, está em votação o relatório do deputado Will de Cambão. Os que concordaram com o relatório do deputado, o Will de Contínua. Contra. Aprovado com o voto contrário do deputado delegado Adriana Cors. Coloque em apreciação o projeto 8251-2021 da Governadoria do Estado de Goiás. Que veta parcialmente o autógrafo de lei de 202 de 30 de setembro de 2021. Deputado Antônio Gomidi. Que institui a política estadual de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes imudas. Relatório do deputado delegado Adriana Cors. Aparecer pela rejeição do veto. Está aí a discussão do relatório do deputado Adriana Cors. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Adriana continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 145-2022 da Governadoria do Estado de Goiás. Que veta integralmente o autógrafo de lei 305-16 de dezembro de 2021 do deputado Lissau Ervira. Que dispõe sobre normas gerais para o licenciamento ambiental do Estado de Goiás. Para explicitar a competência municipal em relação ao licenciamento de atividades e aos empreendimentos de impacto local. Relatório do deputado Wilde Cambão comparecer pela rejeição do veto. Está em discussão o relatório do deputado Wilde Cambão. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Wilde continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 103-25-2022 da Governadoria do Estado de Goiás. Que veta parcialmente o autógrafo de lei do Z86 de 27 de abril de 2022 do deputado Bruno Peixoto. Que determina atendimento prioritário às pessoas com doenças raras nas redes de saúde pública e privada do Estado de Goiás. E da outras providências. Relatório do deputado Francisco Oliveira foi comparecer pela rejeição do veto. Está em discussão o relatório do deputado Francisco Oliveira. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Francisco continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 104-17-2022 da Governadoria do Estado de Goiás. Que veta integralmente o autógrafo de lei 340 de 1º de junho de 2022 do deputado Antônio Gomidi. Que altera a lei 14-247 de 29 de julho de 2002. Que institui o sistema estadual de unidades de conservação no Estado de Goiás e da outras providências. Relatório do deputado delegado Adriana Corso. Comparecer pela rejeição do veto. Está em discussão o relatório do deputado Adriana Corso. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Adriana continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 106-22-2022 da Governadoria do Estado de Goiás. Que veta integralmente o autógrafo de lei 440 de 17 de 23 de agosto de 2022. Deputado Lissão Oliveira. Que altera a lei 11.651 de 26 de dezembro de 1991. Que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Relatório do deputado Francisco Oliveira. Aparecer pela rejeição do veto. Está em discussão o relatório do deputado Francisco Oliveira. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Francisco continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 107-19-2022 da Governadoria do Estado de Goiás. Que veta integralmente o autógrafo de lei 442-22 de 24 de agosto de 2022. O deputado Henrique César. Que garante às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A isenção das taxas de serviço para a emissão de segunda via de documentos. Relatório do deputado Tales Barreto. Aparecer pela rejeição do veto. Está em discussão o relatório do deputado Tales Barreto. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Tales continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 102-38-2022 do deputado Bruno Peixoto. Que institui o dia estadual do profissional de logoterapia e análise existencial. Relatório do deputado Wilde Cambão. Aparecer favorável. Está em discussão o relatório do deputado Wilde Cambão. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Wilde continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 102-39-2022 do deputado Bruno Peixoto. Que institui o dia estadual do profissional de recursos humanos. Relatório do deputado Wilde Cambão. Comprecer favorável. Está em discussão o relatório do deputado Wilde Cambão. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Wilde continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 102-81-2022 da deputada delegada Adriana Corse. Que declara a legitimidade pública a entidade que especifica. Associação de apoio aos portadores de câncer de Catalão. Com sede no município de Catalão. Relatório do deputado Tales Barreto. Com parecer favorável. Está em discussão o relatório do deputado Tales Barreto. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Tales continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 103-08-2022 do deputado Júlio Pina. Estabelece prazo para que os técnicos de optometria concluam a graduação em curso de diversidade de optometria. Relatório do deputado Germão de Scrovinel. Com parecer por diligência. Está em discussão o relatório do deputado Germão de Scrovinel. Encerrada a discussão e em votação. Esse projeto foi pedido visto aqui pelo deputado Wilton Cambão, que tinha solicitado a assessoria. Então o projeto está prejudicado para ser apreciado. Coloque em apreciação o projeto 104-59-2022 do deputado Wagner Camargo Neto, que altera e acrescenta o dispositivo da Lei nº 19.517, de 10 de janeiro de 2017, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da administração pública estadual. A alteração dispõe sobre a obrigatoriedade da não exigência de exames como Papa Nicolau, SIFTS e HIV para ingressos em concursos públicos ou qualquer outro que se trate de medida invasiva. Relatório do deputado Taz Barreto, por parecer favorável. Está aí discussão o relatório do deputado Taz Barreto. Encerrada a discussão e em votação. Os que concordaram com o relatório... É possível ainda pedir visto, senhor presidente? Sim. Eu gostaria de pedir visto. Visto, então, a deputada delegada Adriana Corse. Coloque em apreciação o projeto 104-84-2022 do deputado Lucas Calil, que dá denominação ao próprio público que especifica Anel Viário, do município de Ipameri, localizado no contorno sudoeste do município de Ipameri. Relatório do deputado Francisco Oliveira, por parecer favorável. Está aí discussão o relatório do deputado Francisco Oliveira. Encerrada a discussão. Estão em votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Francisco, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 105-63-2022 do deputado Virmontes Cruvinel, que inclui no calendário cívico, cultural e turístico do estado de Goiás, o café feste cerrado. Relatório do deputado Taz Barreto, por parecer favorável. Está aí discussão o relatório do deputado Taz Barreto. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Taz, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 107-11-2022 do deputado Taz Barreto, que declara a identidade pública e a identidade que especifica Centro Esportivo Social Bandeirantes, com sede do município de Goiatuba. Relatório do deputado Virmontes Cruvinel, por parecer favorável. Está aí discussão o relatório do deputado Virmontes Cruvinel. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Virmontes, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 107-36-2022 do deputado Bruno Peixoto, que institui o dia estadual do agente de crédito. Relatório do deputado Hilde Cambão, por parecer favorável. Está aí discussão o relatório do deputado Hilde Cambão. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Hilde, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 107-37-2022 do deputado Carlos Cabral, que dispõe sobre a necessidade de estabelecer piso salarial para os profissionais da fonoaudiologia no âmbito do estado de Goiás. Relatório do deputado Tazos Barreto, por parecer favorável. Está aí discussão o relatório do deputado Tazos Barreto. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Tazos, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 107-40-2022 do deputado Hilde Cambão, que declara a legitimidade pública a entidade que especifica sociedade esportiva VIPER, com sede do município de Lusiânia. Relatório do deputado Francisco Oliveira, por parecer favorável. Está aí discussão o relatório do deputado Francisco Oliveira. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Francisco, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 107-47-2022 do deputado Charles Bento, que institui a política de incentivo ao uso de veículos elétricos e bateria e veículos elétricos à célula combustível. Relatório do deputado Tazos Barreto, por parecer favorável. Está aí discussão o relatório do deputado Francisco Oliveira. Tazos Barreto. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Tazos, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 108-65-2022 do deputado Aleda Bordes, que dá denominação ao próprio público que especifica deputado Iso Moreira, ao Salão Nobre do Palácio Maguito Vilela, sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Relatório do deputado Humberto Teófico, por parecer favorável. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar a deputada Aleda Bordes pela iniciativa do grande deputado, que foi o deputado Iso Moreira, que foi o verdadeiro representante da região do Nordeste Goiano, conhecido como o Leão do Nordeste, que foi um grande parlamentar, um amigo de todos os deputados aqui. Então, a deputada Aleda Bordes está de parabéns por essa iniciativa. Mas coloco em discussão o relator do deputado Humberto Teófilo. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator do deputado Humberto Teófilo continuem como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 3883-2019, do deputado Henrique César, que altera a Lei 14.771, de 12 de maio de 2004, que cria a campanha Dois Sangue, visando aumentar os estoques de sangue dos bancos de sangue do Estado de Goiás e das outras providências. O projeto foi apressado ao 50-60-2020 e ao 46-67-2021. O primeiro, do deputado, delegado Eduardo Prado, e o segundo, do deputado Antônio Gomidi. Relator do deputado Francisco Oliveira, com o parecer favorável. Esse projeto foi emendado e imprenado. Então, está em discussão o relator do deputado Francisco Oliveira. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relator do deputado Francisco, continuem como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 46-63-2021, do deputado Coronel Adailton. Esse projeto foi emendado... O coronel Adailton foi emendado pelo coronel Adailton? O coronel Adailton foi emendado pelo coronel Adailton. A assessoria está me orientando aqui, e eu quero repassar a vocês, que toda essa pauta que será lida agora foram projetos que já foram apresentados aqui na CCJ, e que houve algumas alterações para só questões mesmo legais. Não são questões legais. Então, nós vamos ler, e depende também, logicamente, da votação de todos nós, mas, na verdade, sem mudar o conteúdo dos projetos originais. Então, coloco em apreciação o projeto 46-63-2021, do deputado Coronel Adailton, que dispõe sobre a causa de exigência de instalação e sanalização turística nos contratos que menciona e da outras providências. Relator do deputado Ildo Cambão, como pode ser favorável à emenda apresentada em plenário? Essa emenda, como falei, foi emenda apenas para correção da questão legal do projeto. Então, está em discussão o relatório do deputado Ildo Cambão. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Ildo Cambão continuem como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 6-2-52-2019, do deputado Wagner Neto, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização em caráter de urgência para o fornecimento de energia elétrica em áreas urbana e rural. Relator do deputado Ildo Cambão, como pode ser favorável. Está em discussão o relatório do deputado Ildo Cambão. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Ildo Cambão continuem como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 45-14-21, do deputado Wagner Neto, que altera a lei 19.167, de 18 de julho de 2017, que institui a política estadual de compra da produção de agricultura familiar para modificar o porcentual mínimo para aquisição pela administração pública estadual e municipal de gêneros alimentícios da agricultura familiar e de empreendedores familiares rurais ou de suas organizações. Relatório do deputado Francisco Oliveira, como pode ser favorável. Está em discussão o relatório do deputado Francisco Oliveira. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Francisco continuem como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 46-30-2019, do deputado Virmontes Cruvinel, que dispõe sobre a criação, no âmbito da Assembleia Legislativa de Goiás, do planejamento jovem goiano e da outras providências. Relatório do deputado Francisco Oliveira, como pode ser favorável. Está em discussão o relatório do deputado Francisco Oliveira. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Francisco continuem como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 47-31-2019, da deputada Leda Bordes, que institui a campanha estadual Maria da Penha e da outras providências. Relatório do deputado Virmontes Cruvinel, como pode ser favorável. Está em discussão o relatório do deputado Virmontes Cruvinel. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Virmontes continuem como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 47-64-2019, do deputado Doutor Antônio, que assegura às pessoas com deficiência visual o direito de receber as certidões de registro civil confeccionadas no sistema de leitura Braille. Relatório do deputado Virmontes Cruvinel, como pode ser favorável. Está em discussão o relatório do deputado Virmontes Cruvinel. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Virmontes continuem como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 54-28-2021, do deputado delegado Adriana Corse, que fica instituído o mês estadual Maio Laranja, dedicado ao enfrentamento ao abuso e à exploração sexual infantil. Esse processo foi apensado também ao projeto 1307-2022, também do deputado delegado Adriana Corse, que inclui no calendário escolar o dia e o combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Relatório do deputado Virmontes Cruvinel, como pode ser favorável. Está em discussão o relatório do deputado Virmontes Cruvinel. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Virmontes continuem como estão. Aprovado. Não havendo mais projeto, eu declaro encerrada a presente reunião da CSJ. Obrigado. 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 Obrigado.